Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e hoje pessoal, dia 24 do 3 de 2023, às 7 horas e 20 minutos Vamos lá atualizar as unidades aí do Itapuã Parque, galerinha Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva Senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações Aqui já posicionando o drone pessoal Quais serão esses dois condomínios aqui? O 44 e o 41 Quero deixar um abraço aqui para o Gleison Luiz e para a Socorro Dariz Olha o condomínio de vocês aí, vizinhos Atualizar mais um pouquinho para acalmar um pouco os corações de todos vocês Não é isso? Daqui a pouco eu mostro ele mais um pouquinho O 41 e o 44 Seguindo para os próximos dois condomínios que estarei mostrando neste vídeo Vou fazer em duas partes pessoal, porque senão o vídeo fica muito longo Tem que ser coisa rápida mesmo para atualizar e bola para frente Aqui o 40 e o 43 Alô Elayne Ribeiro Temos aqui o Rinaldo Bezerra A Flávia de Lima E também o Ricardo E do lado pessoal, os dois últimos condomínios aí mais distantes aí da DF-001 Que é o 39 e o 42 Que eu vou mostrar ele mais um pouquinho para vocês já já No 39 temos aí o vizinho lá Que se apresentou como Duke Wonder E a Scarlete Rodrigues Aquele abraço aí para cada um de vocês Aqui do lado direito as futuras marcações Que darão aí as novas edificações Que no final das contas aí vão acoplar aí Ao bairro aí do Itapuã, o Del Lago E vida que segue, né pessoal? Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do 39 Olha que show esse 39 Olha aí Scarlete Rodrigues O Duke Wonder Show demais aí o condomínio de vocês, viu? Já posicionando aqui para o condomínio do lado É o 42 Alô Vanusa Lopes Temos aqui também O Rodrigo Alves Muito bacana, né pessoal? Já mudando o ângulo aqui da câmera do drone Para a gente seguir Dá mais uma passada aqui sobre estes condomínios aqui Que ficaram mais distantes, né? Do outro lado Alô galerinha do 43 Aquele abraço aí do Vander Seguindo para o próximo pessoal Já no sentido aí mais ao fundo Esse aqui vai ser o 44 Alô Cecília Temos aqui o Guilherme Aventureiro E a Natália Silva Aquele abraço aí para todos vocês, viu? Já gira o drone aqui Já posicionando aqui na nova direção Para a gente ter acesso aí aos próximos condomínios Esse aqui vai ser o 37 Alô Diogo Silva Aquele abraço aí do Vander, meu amigo Olha o seu condomínio de frente aí como ele está Em andamento E do lado O condomínio 38 Da Zeília Loyola Temos aqui a Alessandra Paula A Suésia E o Pedro Filhoze Filhoze Nome difícil, né pessoal? Mas eu acho que ficou legal sim Seguindo para o Agora o primeiro órgão aí do vídeo Esse aqui vai ser o Crass Que provavelmente deve ser aí Entregue à comunidade aí nos próximos dias ou meses Eu acredito Eu confio em dias, pessoal Olha como ele está Em princípio aí Só deve estar faltando aí detalhes, né? Tá bonitinho, gramadinho Aparentemente aí Todo já construído, ó Olha que lindo Esse aqui vai ser o Crass, pessoal E agora a gente entra A gente vai entrar nos primeiros condomínios Ou nos próximos condomínios aí Que serão entregues aí no empreendimento, pessoal A gente vai atualizar eles aí Para o pessoal que está aguardando, né? Que com certeza ansiosos Esse aqui é o 53 Alô Inês Oliveira Olha o seu dia chegando aí, vizinha Está perto, hein? Entregas marcadas aí para o final deste mês Que os próprios vizinhos aí podem confirmar Graças a Deus chegou E do lado vai ser o 54, pessoal Alô Henrique Carvalho Aquele abraço aí para você, viu, meu amigo? O dia tão sonhado chegou Parabéns para todos, viu? Ali a caixa d'água, né? Que foi muito... Por muitos e muitos dias foi discussão Que essa caixa nunca terminava, né? A sua obra E aparentemente agora Está liberada Seguindo para os próximos, ó A escola classe 502 Linda como sempre E que está em funcionamento As crianças já estão aí A todo vapor aí na escola, pessoal Graças a Deus Olha os ônibus ali à direita Muito provavelmente Aguardando as crianças aí Saírem das aulas E do lado, pessoal Os outros dois condomínios aí Que serão entregues Recentemente, ó Que vão ser agora Nos próximos dias Esse aqui vai ser o 69, pessoal Parabéns aí ao pessoal do 69, hein? Alô Pedro Henrique Temos aqui a Marli Almeida também E do lado Condomínio 70 Da Valdirene E do Thiago Aquele abraço aí Para todos os vizinhos aí Que em breve Estarão recebendo aí Suas chaves Ali mostrou um pouquinho Na câmera do drone, né? Já que instalaram As paradas de ônibus, ó Olha que show Aqui eu vou dar um zoom, pessoal Nesse carro aqui, ó Olha aqui Já o comércio rolando aí No Itapuã Parque Olha que show de bola Isso é muito bacana Isso ajuda muitas pessoas E é realmente necessário mesmo Enquanto não se faz Os locais aí apropriados O pessoal dá o seu jeitinho aí E leva os produtos Até a comunidade Eu vou aproveitar E dar mais uma passada aqui, pessoal Um visual Já que eu estou aqui Mais ao fundo do Itapuã Parque Eu vou dar uma passada aqui Sobre as unidades Os 12 condomínios Que já foram entregues Que há a começar Destes aqui logo abaixo Eu vou pontuar eles Para vocês, ó 7673 Aquele abraço Não preciso nem falar, né? Vou passar mais rápido Porque estou sobre pessoas Um número alto de pessoas, ó 7572 Olha como os estacionamentos Estão recheados, pessoal Aqui o 7471, né? 71, que se não me falha a memória É o condomínio do Fernando Aquele abraço aí Para todos Já sobrevoando aqui Mais ou menos, ó Esse aqui vai ser O 60 da Marina Alva E o 57 aí Do Carlos Recheado também De carros aí No estacionamento Mais à frente O 59 do Vander E o 56 do Igor Aquele abraço Para todos, hein? E mais ao fundo Os últimos já entregues Ó 58 e o 55 Aquele abraço Para todos vocês Vizinhos E claro O Vander vai dar Um close melhor Aqui no 59 Né, galerinha? Pra variar, né? Olha que show Esse é o 59, pessoal Recheado de veículos Alô, vizinhos Aquele abraço aí Do Vander Show de bola E vamos encerrando Mais este vídeo No canal, galerinha Se ainda não é inscrito Se inscreva Senta o dedo no like E ative o sininho Para novas notificações Um forte abraço Em cada um de vocês E fiquem todos com Deus